Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu trago pra vocês mais uma novidade aqui do canal, e hoje eu tô usando aqui a agulha 3,5 para começar e o fio Premium. Vamos trabalhar fazendo para um bebezinho de 0 a 3 meses, ou seja, a nossa sola vai ter em torno de 10 cm. À medida que o vídeo for passando, eu vou explicando pra vocês como vocês podem fazer para tamanhos maiores esse modelo, tá bom? Então, para começar, nós vamos fazer um cordão de correntinhas com 13 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui 13 correntinhas. Caso você queira fazer para um tamanho maior, você acrescenta duas correntinhas para cada faixa etária. Vamos supor, de três a seis meses, você pode acrescentar mais duas correntinhas. O ideal é que você tenha a medida do pé do bebê. Agora, vamos fazer o seguinte. Você vai contar uma, duas, três. Na quarta corrente, vamos fazer aqui dentro um aumento, ou seja, vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Dois pontos altos. Agora, na próxima correntinha e nas outras, vamos trabalhar fazendo apenas pontos altos. Nós vamos trabalhar dessa forma até a gente chegar na penúltima correntinha. E aí, eu volto com você. Apenas pontos altos. Chegando aqui, nessa última correntinha, nós vamos fazer seis pontos altos. Todos eles no mesmo espaço. Faço aqui o primeiro. Segundo. Todos no mesmo espaço. Terceiro. Vamos lá. Seis pontos altos. Temos, então, seis pontos altos dentro do mesmo espaço. Nós, agora, vamos vir aqui para esse próximo ponto. E já vamos prendendo o fio que ficou arrematando também. Vamos, agora, fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da fileira anterior. E, se puder, já vai arrematando o seu fio. Nós vamos trabalhar dessa forma, fazendo apenas pontos altos, até a gente chegar um ponto antes daquele aumento que fizemos. Vamos, vamos lá? Agora, dentro desse espaço onde nós tínhamos feito aquele primeiro aumento, vamos trabalhar aqui dentro, fazendo três pontos altos juntos. Primeiro. Segundo ponto alto. Terceiro. Vamos, agora, vir nessa segunda correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo, fechando, assim, nossa fileira. Vamos, agora, fazer duas correntinhas. Nesse mesmo espaço que fizemos as duas correntes, vamos fazer um ponto alto. Criamos, assim, um aumento. Venho aqui nesse próximo ponto e faço também dois pontos altos juntos. Primeiro. Segundo ponto alto. Fiz um aumento. Venho no próximo e faço novamente outro aumento, fazendo dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, até a gente chegar um ponto antes daqueles seis pontos que fizemos todos no mesmo espaço. Então, vamos trabalhar fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegarmos aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Em cima de cada um desses seis pontos que fizemos, vamos fazer um aumento. Venho aqui nesse ponto e faço dois pontos altos. Fiz meu primeiro aumento. Vamos vir aqui no próximo ponto, de novo, fazemos dois pontos altos. Fiz meu segundo aumento. Venho aqui nesse próximo e faço dois pontos altos, fazendo o terceiro aumento. Vamos fazer dessa forma até completar aqui os seis pontos, trabalhando dois pontos em cima de cada um deles. Ficamos agora com doze pontos nessa curva, depois de fazer os aumentos. Agora, vamos continuar fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da fileira anterior. Somente isso, até chegarmos aqui um ponto antes daquele aumento que fizemos com três pontos altos juntos. Vamos vir até aqui e aí eu volto com você. Agora, chegamos aqui antes dos três que fizemos juntos e aqui em cima de cada um deles, vamos fazer também um aumento. Vou ficar com dois pontos altos em cima de cada um desses três. Fiz o primeiro aumento, agora nosso segundo aumento. E nosso terceiro aumento. Ficamos com três aumentos aqui. Vamos fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa sola. Temos aqui em torno de dez centímetros. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e nesse próximo ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Porém, nós não vamos fazer um ponto baixo comum, pegando pela frente. Vamos fazer um ponto baixo pegando a laçada de trás. Pra gente criar um efeito aqui na borda. Vamos fazer aqui, pegamos, fazemos um ponto baixo. Próximo ponto, pegamos sempre a laçada de trás do ponto e fazemos um ponto baixo. Laçada de trás, ponto baixo. E vamos seguir fazendo exatamente assim por toda essa fileira, até onde a gente começou e eu volto com você. Criamos assim esse efeito. Depois, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa correntinha que fizemos inicialmente. E agora, vou substituir a minha linha. Pode cortar, arrematar e vamos trocar. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu já troquei meu fio para um fio. Esse fio, ele é um pouco mais fino. Quem conhece é o fio mais bebê, é uma lã um pouco mais fina do que essa. Não tem problema, porque o efeito é muito bonito com a sola mais grossa. Eu estou usando para isso a agulha 2,5. Esse fio é o fio mais bebê. Coloquei na descrição a especificação de todo o material usado aqui nesse trabalho. Bom, vamos então dar continuidade. Vamos tentar já prender nosso fio aqui e arrematar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos dar a laçada na agulha. Agora, vamos pegar o ponto normalmente e vamos já tentando arrematar aqui o fio. E vou fazer um ponto médio alto. Venho aqui nesse próximo, a mesma coisa. Puxo a laçada e faço um ponto médio alto. Venho aqui nesse próximo, puxo a laçadinha, um ponto médio alto. Se você quiser continuar com a mesma espessura de fio, não tem problema, tá? Vamos vir aqui no próximo. Puxo a laçada, um ponto médio alto. Inclusive, também, se você quiser usar o fio Anne, o fio de sua preferência. Vamos lá, mais uma vez, um ponto médio alto. Vamos fazer pontos médios altos, já arrematando o nosso fio. Depois, chegamos, quando chegarmos aqui, eu volto com você. Fechei aqui nessa segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. Vamos vir aqui nesse próximo ponto e fazemos um ponto médio alto. Venho pra esse ponto, faço um ponto médio alto. Próximo ponto, um ponto médio alto. No próximo, um ponto médio alto. Nós vamos fazer ao todo três fileiras. Então, eu tenho aqui a primeira que nós fizemos. Agora, essa segunda e mais uma. São três fileiras que nós vamos fazer dessa forma. Subindo, fechando aqui com um ponto baixíssimo, subindo duas correntinhas e fazendo pontos médios altos, tá bom? E aí, já já eu volto com você. Depois que nós fizemos, então, as três fileiras de pontos médios altos, nós vamos fazer o seguinte. Você vai colocar o seu sapatinho, vai olhar aqui na parte de baixo, vai colocar ele reto assim pra você. E aí, você vai contar daqui pra cá oito pontos médios altos e vai colocar no oitavo ponto o seu marcador. Depois, você vai contar daqui até formar dezesseis pontos e coloca outro marcador. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer as diminuições, certo? Se você estiver fazendo para um tamanho maior, por exemplo, a próxima medida, vamos supor que aqui você tenha feito, ao invés de treze correntinhas, tenha feito quinze. Então, aqui, ao invés de você contar oito, você vai acrescentar mais duas correntinhas e vai contar dez pontos médios altos. Depois, vai contar daqui até o próximo marcador, vinte pontos, tá? E assim, sucessivamente. Bom, vamos então continuar. Vamos lá, vamos agora fazer duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto e faço um ponto médio alto. Mais uma vez, próximo ponto, um ponto médio alto. Próximo, um ponto médio alto. E vamos fazer dessa forma até a gente chegar aqui um pontinho antes do marcador. Ao chegar aqui no marcador, eu vou fazer agora, começar a fazer diminuições. Vou fazer diminuições com pontos altos. Então, eu venho aqui, onde estava o marcador, eu faço como se fosse fazer um ponto alto. Tiro dois, deixo dois na agulha. Venho no próximo ponto, puxo a laçada, tiro dois. Fiquei com três na agulha. Passo por dentro a laçada, fechando assim e formando a primeira diminuição. Repetimos. Tiro dois da agulha, laçada, venho no próximo, tiro dois da agulha. Ficamos com três na agulha, três laçadas na agulha. Puxo aqui por dentro, fechei. Segunda diminuição. Ao todo, nós teremos que ter aqui oito diminuições. Temos aqui oito diminuições. Agora, nós vamos continuar fazendo pontos médios altos por toda essa fileira. Até onde nós começamos a trabalhar. Somente isso. Pontos médios altos em cada ponto da fileira anterior. Agora, nós vamos repetir o mesmo padrão. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui nesse próximo e fazemos um ponto médio alto. O seguinte, um ponto médio alto. Vamos trabalhar com pontos médios altos até a gente chegar aqui. Um ponto antes da primeira diminuição que fizemos. Agora, temos aqui a primeira diminuição que fizemos. Vamos começar a fazer diminuições novamente. Então, tiro dois aqui. Laçada, venho aqui na próxima diminuição. E tiro dois da agulha. Fiz aqui a primeira diminuição. No próximo, a mesma coisa. Tiro dois da agulha. Laçada, próximo ponto. Tiro dois da agulha. Segunda diminuição. Vamos fazer quatro diminuições ao todo. Laçada, tiro dois da agulha. E tiro dois da agulha. Terceira diminuição. E agora, a quarta diminuição. E assim, chegamos no final. Não vamos fazer mais diminuições. Ficamos aqui com quatro. Agora, vamos dar continuidade fazendo pontos médios altos. Apenas pontos médios altos. Até aqui, onde nós começamos a fazer. Encerramos, então, a parte que vamos trabalhar essa parte do sapatinho. Vamos agora construir o cano da botinha. Vamos fazer todo ele somente, bem fácil. Somente com pontos médios altos. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui nesse mesmo ponto. Fazemos um ponto médio alto. Vamos vir aqui nesse próximo. Fazemos um ponto médio alto. E no próximo também. Bom, vamos repetir. Nós vamos repetir para fazer o cano da botinha mais ou menos uns três centímetros ou quatro. Aí, quando eu terminar o meu, eu passo para vocês quantas fileiras eu fiz, tá bom? Bom, pessoal, tá aqui. Então, eu adiantei um pouquinho, mas vou passar aqui para vocês o que que eu fiz. Muito simples. Aqui, eu fiz, além daquelas fileiras, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro fileiras com ponto médio. E depois, gente, aqui, bem simples. Eu fiz três correntes, prendi o fiozinho da mesma cor aqui da sola, onde a gente finalizou. Fiz duas correntinhas, pulei dois pontos e no terceiro ponto eu fiz três pontos altos juntos. Só isso. Pulei novamente, um, dois, no terceiro, três pontos altos juntos. De novo. Pulei, um, dois, no terceiro, três pontos altos juntos. Cheguei aqui no final da fileira, fechei com um ponto baixíssimo. Apenas isso que fiz. E aqui, eu fiz um cordão de correntinhas para passar. Se você quiser. Se não, você pode também deixar sem nada. Depois, você vira essa parte aqui de cima. E tá pronta a sua botinha. Aqui ficou o detalhe do friso que nós fizemos, que já dá um detalhe a mais. E tá pronta. Rápida, fácil, como vocês puderam ver. E é isso aí, então, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande beijo e até a próxima aula. E aí, vamos lá. Obrigado.